A partir de um pequeno detalhe que poucos notaram no trailer do novo capítulo, nós potencialmente desvendamos a lore inteira do Dead by Daylight. Onde se passa, quem são os páreas, o culto do Black Veil, o observador e a entidade. Eu vou te dar um spoiler, se você é fã de terror cósmico, você vai adorar essa teoria. Tudo começa na descrição do vídeo original do trailer desse capítulo. Lá nós podemos ver informações que dizem quais memórias nós vamos ver nesse tome. A dos gêmeos, que se chama Lado a Lado pra Sempre. A do John Vesquez, digo, do David King, que se chama A Importância de Ser Rei. E embaixo, como quem não quer nada, nós temos apenas escrito House of Orkhan. Caraca, profites, finalmente meu herói favorito vai vir pro DBD. Nem fudendo-a. Sabia que... Não, xablauzinho, calma. Eu não acho que o Batman viria pro DBD. Na realidade, esse nome House of Orkhan pode ser uma referência para a editora de livros Orkhan House. Como foi pesquisado e apontado pelo meu amigo Aliso Underline AS. Orkhan House é uma editora especializada em ficção estranha, segundo o Wikipédia. Essa editora é conhecida por ter sido a primeira a publicar os melhores trabalhos do HP Lovecraft em 1939. Apenas alguns aninhos atrás. O nome dessa empresa, Orkhan House, é inspirada na cidade fictícia Lovecraftiana sitiada em Massachusetts. Chamada Arkham. Guardem esse nome, pois essa é a primeira evidência que liga esse capítulo a Lovecraft. Você provavelmente já viu o trailer do capítulo 11, mas vamos precisar dar uma olhada nele novamente pra achar as nossas próximas evidências. No vídeo nós vemos uma capitã chamada Pierce, aparentemente chegando no reino da entidade pelo seu navio. E é aí que vem a segunda evidência, pois essa cena pode ser uma referência direta para o excelente conto Lovecraftiano de Nas Montanhas da Loucura. Orkhan é o nome de um dos navios da expedição da Universidade Miskatônica para a Antártida. Expedição essa que foi liderada por William Dyer. Durante essa discussão científica nos lugares mais inóspitos da Antártida, os grupos se separaram e os pesquisadores liderados pelo professor Lake encontraram cadáveres de animais que pareciam estar esquisitamente bem preservados para o quão antigo eles deveriam ser. E eles pareciam desenvolvidos demais para serem fósseis. Os achados foram comunicados para os outros grupos e depois de algum tempo essa comunicação foi perdida. Então William Dyer e seu grupo foram verificar o que estava acontecendo e eles se depararam com um acampamento totalmente destruído e vários dos pesquisadores mortos. Alguns deles até pareciam ter sido dissecados vivos, além de que um homem e um cachorro estavam desaparecidos. Algo não estava certo, pois alguns dos supostos cadáveres dos animais estranhos também estavam desaparecidos. E mesmo que o grupo estivesse teorizando que o homem que desapareceu deve ter sido o malfeitor, William Dyer tinha um pressentimento de que algo estava estranhamente errado. Ele decide ir no avião com seu aluno Danforth para uma investigação sobre as grandes montanhas. Após sobrevoar essas montanhas, a dupla é surpreendida ao perceber que não se tratavam de montanhas, mas sim muros gigantes que escondiam uma cidade antiga desconhecida. Cidade essa que foi construída pelos mesmos supostos animais que mataram os pesquisadores, os grandes antigos. Eles são seres poderosos que lembram crustáceos e animais aquáticos provindos dos maiores medos de H.P. Lovecraft, o autor da história. William Dyer sabia dessas informações, pois ele leu o livro Necronomicon. Livro esse que continha conhecimento sobre os grandes antigos, como também feitiços ensinando formas de invocá-los. O problema dessa dupla é que eles são curiosos. Ao invés de perceberem que os amiguinhos terem sido mortos pelos antigos era um mau sinal, eles decidem peregrinar pela cidade para reconhecimento. Durante a cidade, existiam milhares de hieroglifos que falavam sobre a chegada dos antigos no planeta Terra há bilhões de anos atrás, muito antes da existência da humanidade. Junto com os Xogotes, os seres antigos construíram essa cidade e, a partir do seu resíduo melequento celular, nasceram os humanos. Sim, os humanos nesse universo são subprodutos dos antigos e dos Xogotes. No meio dessa aventura pela cidade desconhecida, William e seu aluno descobrem que esses diferentes seres cósmicos lutaram entre si numa espécie de guerra civil há bilhões de anos atrás. Isso levou à independência dos Xogotes e eram escravos dos antigos. No meio dessa cidade em ruínas foi encontrado o corpo do homem desaparecido, o cachorro e uma meleca gigante cheia de olhos que só poderia ser um Xogote. Então esse é o ser gosmento e asqueroso que deu origem à vida humana. William e Danforth fizeram a única coisa que eles poderiam fazer e meteram o pé de lá, conseguindo fugir de avião daquele lugar e daquela visão horrível. Eles conseguiram fugir sem nenhum arranhão, mas Danforth infelizmente resolveu olhar para trás e viu algo que o fez perder a sua sanidade para sempre. Não é dito exatamente o que Danforth viu, mas escrito nos murais da cidade ficou explícito que além da cidade haviam outras montanhas gigantes que seriam muros ainda maiores que escondiam um mal pior ainda. Talvez Danforth viu o ser que fazia esses seres malignos temerem e isso foi o suficiente para perder a sua mente. Mas profite-se, o que quis ter a ver com a lore do DBD? Só tudo, meu caro mancebo, só tudo. No trailer, a capitã vem numa suposta expedição e encontra um local antigo totalmente abandonado. O que pode ter acabado de provar que a teoria do Maezinho estava correta ao afirmar que o vazio, que é a terra onde se escondia o observador, pode ser alcançada de barco. Se esse for o caso, isso é uma referência direta a Lovecraft, onde as criaturas similares a polvos, chamados os antigos, vieram para a terra e viveram por bilhões de anos em lugares remotos. Eles vieram em busca de um minério que estava em falta no planeta deles e eles acabaram criando uma base muito longe do planeta deles, no nosso planeta Terra. Então, isso nos aponta que o ocorrido foi no planeta Terra e essa capitã provavelmente encontrou uma espécie de posto dos antigos, que nós já vimos no DBD nas cutscenes do observador. Seres esses que tentaram matá-lo enquanto ele jogava golfe. Que deselegantes. Brincadeiras à parte, isso explicaria porque existem monstrengos em forma de polvos dentro do vazio. Isso é uma base da entidade num dos planetas que os grandes antigos habitam. Talvez isso seja a chamada Terra Primus, mas essa parte eu não tenho certeza. Ok, a gente desvendou onde possivelmente fica o vazio. Mas e os Páreas, o Black Veil, o observador e a entidade? Esses todos parecem ter sido inspirados na história de O Chamado de Cthulhu. Nessa história, é descrito que a partir de um terremoto que aconteceu no dia 28 de fevereiro, algumas pessoas da cidade começaram a sonhar com uma civilização e cidade antiga que parecia estar submessa em uma meleca verde e cheia de hieroglifos escritos por toda parte. E durante esse sonho dava para ouvir uma voz distante e assustadora falando algo sobre Cthulhu numa linguagem que não dava para ser compreendida. Então o professor George Angel ficou interessado e conduziu diversas entrevistas com as pessoas para descobrir se outros foram afetados. E assustadoramente, entre o dia 28 de fevereiro e 2 de abril, houve um número bastante alto de pessoas sofrendo de loucura, manias e incapacidade de dormir. Muitos estranhamente tiveram o mesmo sonho com uma espécie de couro que falava algo sobre Cthulhu, sempre na mesma cidade creepy verde e submessa. No decorrer da história, nós descobrimos que alguns anos antes foi confiscada uma estátua de veras esquisita de uma espécie de homem-povo com asas. Porém, nenhum arqueologista conseguiu identificar de qual civilização vinha essa estátua e um rapaz disse que já viu uma estátua igualzinha a essa sendo adorada por um grupo satânico. E quando o rapaz que trouxe a estátua foi questionado, ele disse que confiscou de um pessoal que morava perto do pântano. Aparentemente, estava rolando um culto sinistro dentro do pântano. Além do que, mulheres e crianças estavam sendo sequestradas. Logo após isso, a polícia foi atrás desse culto e achou uma ruma de gente pelada, dançando e aparentemente fazendo adoração à mesma estátua confiscada que estava em cima de um monólito rodeado de fogo e com os corpos das pessoas sequestradas enforcados ao redor do que parecia ser um altar. Então os membros do culto satânico tentaram se explicar dizendo, calma, calma, não é o que estão pensando. Eles só estavam fazendo adoração aos grandes antigos, que são deuses cósmicos que já estavam mortos. Porém, eles ainda estão dormindo e através desses sonhos eles se comunicam com a humanidade. Sim, eu sei, uma brisa. Mas eles explicam que os antigos estão preservados na cidade antiga submersa de Rile, onde esses grandes antigos são protegidos por nada mais nada menos que Cthulhu e ele está pacientemente esperando que os outros grandes antigos voltem dos mortos quando as estrelas se alinharem. E é nessa parte que começa a ficar mais semelhante com o trailer do capítulo 11, pois é contado sobre uma tribulação que acabou indo parar numa cidade perdida que supostamente não deveria existir. Esses tripulantes acidentalmente chegaram em Rile e eles decidiram se aventurar nessa cidade perdida. Até que eles mexem onde não deviam, eles perturbam Cthulhu e ele sai de dentro da sua toca furioso e mata a maioria deles, enquanto um rapaz chamado Johansen atropela esse povo gigante com seu barco, que aparentemente Cthulhu parece ser feito de geleia, pois ele explode e fica pra trás se reconstruindo. O medo fez o cabelo de Johansen ficar branco e o seu companheiro infelizmente encarou Cthulhu demais e acabou ficando louco. E dessa história nós podemos fazer paralelos diretos com Dead by Daylight. Esse culto que é descrito na história dos pares e dos gêmeos como Black Veil, o famoso grupo que cultua a entidade, claramente é uma referência direta para o grupo que cultua os Grandes Antigos. E provavelmente a entidade se trata de uma versão original dos próprios Grandes Antigos. Como H.P. Lovecraft tinha medo de seres do mar, creio que a ideia de criar a entidade possa ter sido similar. Talvez ela tenha um formato de aranha, pois quem teve a ideia por trás da entidade pensou que esse é um dos medos mais comuns, ou talvez esse seja o maior medo de quem foi o autor da entidade. E também existe a possibilidade do DBD realmente tentar ser uma história Lovecraftiana e a entidade ser um dos Grandes Antigos e ter um formato de polvo. O Observador pode ter sido inspirado na história de Nas Montanhas da Loucura e foi parar na base dos Antigos devido a uma expedição, pois ele aparenta ser um pesquisador, pelo menos pelo tanto que ele registra nos seus livros. Alguns registros do Observador apontam para o fato de que ele estava perdendo a sua sanidade e a sua memória, sintomas comuns em humanos que chegam muito perto dos Antigos. Ele provavelmente sobreviveu apenas por causa da ferramenta Oris que infelizmente se quebrou. Os Parias podem ser uma representação mais positiva dos humanos que tiveram curiosidade o suficiente para entrar na área dos Antigos, como William Dyer e Johansson. No caso dos Trials, creio eu que foi necessário criar uma lore misteriosa por trás para explicar por que seres poderosíssimos estariam presos dentro dos testes. Eles precisavam de um monstro tão forte quanto um deus para subjugar tantos killers e survivals extraordinários. E isso explica o porquê da entidade nunca aparecer completamente e pouco se saber sobre ela, pois isso se aproveita do sentimento de medo do desconhecido, que é muito bem utilizado nos contos Lovecraftianos. Resumindo, a entidade seria uma alusão a Cthulhu, Black Veil seria o culto de Cthulhu, o vazio onde residia o observador seria a base onde os seres cabeça de polvo fizeram para remover o minério do planeta e provavelmente é um local que faz referência à cidade dos Antigos nas Montanhas da Loucura, enquanto os Trials devem se passar em Relay. Os Parias seriam seres humanos ignorantes que acham que podem bater a entidade ou Cthulhu no original. E toda essa inspiração Lovecraftiana é para explicar como os devs conseguiram colocar tantos killers fortes no mesmo lugar, obedecendo as regras dos testes. Ah, e eu não podia deixar de dizer que a nova capitã provavelmente será o nosso novo observador e terá sua mente deteriorada com o tempo, similar a todos os outros. Talvez a entidade esteja apenas dormindo e essa seja a manifestação do seu poder e dos seus minions. E com a deterioração da mente e do corpo do observador, será que a entidade está prestes a acordar? Lembrando que essa história é só uma teoria que foi trazida pelo Aliso AS e que eu expandi estudando sobre Lovecraft. As fontes desse vídeo estão todas na descrição e Cthulhu tá falando telepaticamente pra você dar um tapa no like, se inscrever e ligar as notificações para mais vídeos como esse. Aproveita e clica nesse outro vídeo que tá na sua tela, pois o YouTube diz que você vai amar. Beba sua água, coma seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.